E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo dry, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, vou mostrar para vocês como desmontar o alternador do Chevette inteiro e testar peça por peça e como fazer a montagem também e quanto ele deve carregar depois de pronta. E também agora vou mostrar o processo para desmontar o alternador. Então primeiramente a gente tem que desligar o negativo da bateria para não dar nenhum problema de curto circuito. Então deixa eu desligar lá para vocês. Então pessoal, sempre quando for remover uma bateria, primeiro se tira o negativo e posteriormente o positivo. Na hora de se montar uma bateria que foi removida, se monta o inverso. Primeiro o positivo e depois o negativo. O que acontece? Aqui no negativo se a gente encostar na carcaça não tem problema nenhum. E já no positivo se a gente der uma batidinha na hora que estiver apertando e bater na carcaça do veículo, entra em curto. Se for um carro eletrônico pode queimar algum relé, alguma coisa e pode vir a danificar algum componente. Nesse caso aqui, como a gente só vai, não vamos remover a bateria, só vamos desligar o negativo. Então, removido o negativo. Após isso, vamos remover o alternador. Para nós remover o alternador, foca mais lá, mais embaixo. Nós temos que remover, primeiro, esse parafuso aqui e o segundo que está lá embaixo, que é o parafuso eixo. Esse aqui é o parafuso que estica o alternador para tensionar a correia da bomba, d'água e alternador. Então, na sequência eu já mostro para vocês ele fora aí. Lembrando que outro detalhe, pessoal, é a ligação dos fios, dos fios do veículo. Cuidado para não ligar errado. Cuidado para não ligar errado. Então, vamos remover o alternador aí.